Olá amigos, esta é mais uma edição do programa Livros que Iluminam da FEB TV. Nós estamos aqui neste ambiente especial que é a Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília. E hoje vamos ter a oportunidade de conversar com o Luiz Julião Ribeiro, que é trabalhador da FEB. Seja bem-vindo, Julião. Muito obrigado. Você trabalha na Federação Espírita Brasileira em quais áreas? Eu trabalho aqui no Diálogo Fraterno, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nas palestras públicas e também na atividade em Santo Antônio Descoberto, em Goiás, em atividade de promoção e assistência social. Muito bem. E você também atua em palestras públicas? Atuo também em palestras públicas na FEB e em alguns outros centros espíritas de Brasília e do entorno. Pois é, Julião. A gente gostaria de conversar com os nossos amigos que estão nos assistindo pela FEB TV sobre esta coleção de livros que é a chamada coleção Fonte Viva. São cinco livros. Aqui nós estamos mostrando o primeiro livro da série da coleção, que é o Caminho Verdade e Vida. Mas aí tem também o Pão Nosso, o Vinha de Luz, o Fonte Viva, que é o quarto da coleção que dá o nome, e o Ceifa de Luz. É interessante, Julião, porque esses livros, que são livros de mensagens, Emmanuel comenta trechos evangélicos, não é? Eu acho, assim, muito interessante a capacidade que Emmanuel tem de fazer essas abordagens dos textos evangélicos. Parece uma coisa impressionante, porque ele consegue ser inédito em cada comentário. Você também vê dessa forma? Perfeitamente. A gente costuma, analisando esta obra, Geraldo, dizer, primeiro, que esta é uma das obras complementares da doutrina espírita. E esta coleção, ela é vinculada principalmente ao Evangelho de Jesus. E é bom a gente entender esse caráter de complementariedade, porque às vezes nós nos empolgamos tanto com esta coleção Fonte Viva, que nós até, muitas vezes, substituímos ela pelo Evangelho. É importante saber que é apenas um complemento do Evangelho, que Emmanuel, inclusive, deixa muito claro que esta obra não veio substituir o Evangelho segundo o Espiritismo, mas complementar aquelas lacunas que ficaram porque na época não era oportuno. E quando você diz aí da capacidade de Emmanuel de abordar esses fragmentos do Evangelho, que ele chamou de pérolas, não é? Eu costumo dizer o seguinte, Geraldo, que Emmanuel, ele não emite opinião própria. Não, não é bem assim. Emmanuel, ele transmite a verdade espiritual que nós precisamos, neste momento, ouvir. De modo que ele faz realmente algo fantástico. Ele consegue pegar os fragmentos evangélicos, não só das palavras de Jesus, mas dos atos dos apóstolos e também das cartas dos apóstolos. Ele pega esses fragmentos e traz para o nosso dia a dia. É mais ou menos como faz o médico, que ele tem uma gama imensa de remédio e quando o paciente está enfermo, ele vai nessa gama de remédio e ministra o remédio que o paciente esteja necessitando. Emmanuel consegue trazer para nós, vamos dizer assim, essas frases que a princípio são teóricas, são princípios encaixar no nosso dia a dia, principalmente nas nossas necessidades espirituais. Então, Julião, parece que a gente abre assim o livro ao acaso, né? A gente sabe que o acaso, propriamente, é como se fosse uma forma anônima, não é, de Deus assinar a sua obra. Com certeza. O acaso não existe. A gente sabe sempre que nós estamos sendo assistidos, amparados pela espiritualidade superior, não é? Quando a gente realmente se prepara para isso, pede ajuda, enfim. E a gente tem, assim, o hábito, é muito comum, de abrir uma página desta coleção Fonte Viva, de um dos seus livros, ao acaso, entre aspas, e parece que aquela mensagem, aquela lição vem feita assim, feita uma luva, né, para a nossa mão, feita um chapéu para a nossa cabeça, uma coisa impressionante, não é? É, é o remédio ministrado que a gente não vê, né? Como eu fiz a comparação, o médico, ele constata a nossa doença e nos dá o remédio. A espiritualidade nos conhece profundamente, sabe quais são as nossas necessidades. E é por isso que você disse, não há acaso. Porque se houvesse acaso, o universo correria o risco de entrar em caos. Nós sabemos que o universo, como toda a natureza, funciona regido por leis naturais, que são as leis do nosso pai. Por isso é que vem, nós ficamos impressionados, porque a ação espiritual, para nós, de um modo geral, ela é invisível. E o homem ainda não conseguiu vislumbrar esta ação de Deus, que nós até falamos, ah, isso é a vontade de Deus. Mas não conseguimos ainda captar pelos nossos sentidos. Mas temos a intuição. Tanto que quando acontecem as coisas, a gente logo se reporta a Deus. deve ser a vontade dele que está se manifestando. A gente poderia dizer que essa leitura de Emmanuel, Julião, nos deixa mais próximos, assim, da espiritualidade superior. Ah, não tenha dúvida. Às vezes nós estamos falando do remédio. Mas não é só remédio, não é? Essas lições, esses ensinamentos, são alimento, são luz, são remédios para as nossas almas. Porque, independentemente de estarmos mais enfermos ou menos enfermos, a gente não vive só de remédio. Nós precisamos também do alimento para sustentar o nosso corpo. Assim como precisamos do remédio para restaurar a saúde e dar luz para que possamos perceber e atuar no mundo em que nós vivemos. Então podemos ter certeza que essas lições, em certos momentos, funcionam como remédio. Quando estamos angustiados, tristes, em depressão, com a dificuldade que nós estamos passando e queremos uma luz divina para nos dar a direção. Mas serve também como alimento, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, a nossa resignação e como luz, nos dando sabedoria nesses momentos para que possamos agir de acordo com a vontade de Deus. Você entende a mensagem que Emmanuel nos compartilha, pela psicografia de Francisco André Xavier, como mais esclarecedora ou com caráter mais eminentemente consolador? Olha, o esclarecimento leva à consolação. É difícil a gente fazer esta análise, mas a doutrina espírita como um todo, o caráter dela mais profundo no atual estágio da humanidade é de consolação. Como esta obra é complementar às obras básicas de Allan Kardec, nós podemos daí extrair essa conclusão que ela tem um caráter mais consolador em função de ser essa a nossa grande necessidade atual em face do mundo em que nós vivemos. O próprio Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. É o consolador prometido por Jesus. E você sabe, Geraldo, que uma coisa decorre da outra. Essa obra são ramos da videira celeste, de modo que esta obra expressa exatamente o pensamento de Jesus nos tempos atuais, com uma nova roupagem, com uma nova visão e, vamos dizer assim, com uma nova estrutura para a absorção das nossas almas. Pois é, a gente vê aqui no livro que a primeira edição, basicamente, o copyright, que é quando os direitos foram cedidos para a Federação Espírita Brasileira, datam de 1948. Exatamente. Quer dizer, em 1948 a gente tem praticamente o quê? 70 anos. Vamos fazer 70 anos agora em 2018. Em 2018, né? É. Então, já esses 70 anos. O que nos faz perceber, Julião, que esta obra, apesar de já ter quase os seus 70 anos, continua atual? Isso decorre, vamos dizer assim, da própria naturalidade das coisas. Veja você, a mensagem de Jesus, ela é eterna, como aprendemos com os Espíritos superiores. É como se ela se atualizasse permanentemente. Na verdade, não é a obra que se atualiza. Agora, somos nós que evoluímos moralmente, intelectualmente, e cada vez mais a nossa visão se aprofunda sobre a mensagem do Cristo. Quando ele passou por aqui, a nossa capacidade de absorção da sua mensagem era uma, hoje é outra. De modo que as obras de natureza moral, a tendência é elas, ao nosso ver, serem cada vez mais atuais. Porque cada vez mais, estamos mais preparados para entendê-las na sua maior amplitude e na sua maior profundidade. Quer dizer, a gente não lê duas vezes o mesmo texto da mesma forma. Parece que cada leitura é diferente. Perfeitamente, porque o nosso grau de aprofundamento, de compreensão, será certamente outro. Por isso que ela tem essa característica. Jesus, quando conversa com aquela samaritana, no posto de Jacó, lembra-se? É interessante porque ele compara a sua mensagem, o Evangelho, com a água. E ele disse para ela assim, se você tomar desta água que eu tenho, jamais você terá sede. Interessante essa analogia que Jesus faz do seu Evangelho com a água, porque parece-nos que nada aqui na Terra tem mais utilidade do que a água. Fonte da vida. É a fonte da vida. A água sacia a sede, faz a higiene. É com ela que você toma o remédio, é com ela que você prepara o seu alimento. É incrível como ela tem múltiplas funções. O Evangelho parece uma panaceia, mas na realidade o Evangelho, segundo os Espíritos superiores, é mesmo a solução para a humanidade. Nesse caráter de atualização permanente, o Evangelho vai alcançando as nossas necessidades que vão mudando. As necessidades humanas mudam com o seu progresso. Sem dúvida. Nós estamos conversando com o Julião Ribeiro a respeito da coleção Fonte Viva. Essa série de livros a FEB acaba de lançar agora a partir de 2015, renovando o lançamento dos livros de bolso. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, nesse ambiente da Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília, conversando com o Julião Ribeiro a respeito da coleção Fonte Viva. Aqui nós estamos vendo o segundo livro da coleção, depois do Caminho Verdade e Vida, agora o Vinha de Luz. Julião, a gente está se conversando sobre a importância dessa obra na nossa vida. Ela tem permeado realmente assim os anos, as décadas, acompanhado praticamente a vida de muita gente. Como é que a gente pode utilizar esse livro para o nosso benefício? Em primeiro lugar, né, Geraldo, devemos considerar a própria estrutura desse livro. É um livro de tamanho pequeno, que cabe na bolsa, cabe no bolso, cabe no porta-luca do carro, cabe na gavetinha do nosso criado mudo. Ou seja, podemos ter ele às mãos o tempo todo. As quatro primeiras obras são constituídas de 180 mensagens cada uma. De modo que as quatro primeiras, elas prefazem 720 mensagens de Emmanuel sobre o Evangelho. Com a terceira, aliás, a quinta obra, o Seifa de Luz, mais 65 mensagens, são 785 mensagens. Muito bem. Este livro, ele pode nos acompanhar por essa, primeiro pelo seu formato, pelo seu tamanho, nos acompanhar para todo lado. E, Julião, só também a questão que a gente pode acompanhar aqui no vídeo, eu acredito que dê para ver, o tamanho da letra, não é? Sim. Assim a gente consegue visualizar, não é? O tamanho da letra, porque a gente fala que um livro de bolsa tem letra pequena. Então, nós procuramos trabalhar uma edição que pudesse também ter esse conforto para a leitura. Com certeza. Há uma harmonia, né? E, como diz, um conforto para quem vai ler e tem dificuldade de visão, não vai ter problema com esta coleção, em função do tamanho da letra. Mas, Geraldo, nós, o Espiritismo, o Movimento Espírita, tem utilizado essa coleção como uma espécie de aperitivo nas suas reuniões, de um modo geral, nas reuniões públicas, nas reuniões de estudo do Evangelho, porque, antes de começar, a gente faz exatamente uma leitura desta obra... Preparatória. Preparatória, né? Eu chamei aqui de aperitivo porque abre o nosso apetite depois para o trabalho mais longo que se realiza. Um alimento espiritual, né? Um alimento espiritual, certamente. Mas, veja você, nós podemos usar esse livro, por exemplo, no consultório médico, enquanto aguardamos ser chamados, na fila do banco, na fila do supermercado. Você faz uma viagem de avião, no avião a gente não tem quase nada para ver, é quase sempre a mesma imagem. Você pode ler várias mensagens. Quando você chega, depois de fazer várias mensagens, é como se você tivesse tomado um banho espiritual, realmente. Tamanho é o benefício. O Espírito se eleva. Porque é uma leitura de alto valor moral, né? E fincada mesmo na mensagem do Cristo. O que me admira, Julião, é impressionante, assim, a capacidade de Emmanuel, numa espécie de ineditismo da sua abordagem. Ele pega, por exemplo, um versículo evangélico e a gente fica até estupefato. Como é que ele consegue fazer aquela interpretação? Coisas que a gente não conseguiria enxergar. Inimaginável, né? É inimaginável. Inimaginável para a gente. E ele consegue ver. Mas tem uma explicação, né, Geraldo? Nós que somos espíritas, sabemos muito bem. É que Emmanuel já percorreu o caminho que nós estamos percorrendo. Ele conhece, vamos dizer, cada um de nós igual a palma da mão dele. É mais ou menos como o pai que leva o filho para fazer o prézinho lá na escola. O pai tem uma ideia perfeita do que vai acontecer com aquela criança lá no seu primeiro ano de escola. Emmanuel, nós sabemos, ele é um dos espíritos da terceira revelação. Ele fala em nome do Cristo, em nome do Espírito de verdade. Então, não seria diferente que eles enviassem para nós um espírito que fosse realmente um mestre. Por isso que eu digo assim, olha, Emmanuel não dá opinião. Ele não pode dizer que essa é a opinião de Emmanuel. Coisa pessoal. Não é pessoal. Emmanuel nos traz o conhecimento espiritual como um professor de matemática leva, vamos dizer assim, os cálculos matemáticos. O professor de matemática não é a sala de aula da opinião dele sobre os números. Ele vai transmitir aquela matemática que já está assentada como sendo real. Que dois e dois são quatro. Não é opinião de nenhum professor de matemática. De modo que Emmanuel traz para nós uma verdade espiritual. E nós, como somos espíritos eternos e imortais, apenas estamos aqui revestidos de um corpo físico. E essas lições são para nossas almas. De modo que é por isso que ele faz isso com maestria, com simplicidade. Porque ele já viveu isso, ele conhece a fundo os nossos problemas, as nossas dificuldades. Por isso ele encaixa, não é? Porque o detalhe, né, Geraldo? Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é o título da primeira obra, Jesus está dizendo para nós que existe um conteúdo programático para que nós possamos chegar a Deus. e o conteúdo programático, vamos dizer assim, a essência desse conteúdo programático é o Evangelho do Cristo e que Emmanuel conhece. Que é o nosso roteiro, né? Que é o nosso roteiro. É, Julião falou a respeito de Emmanuel tendo colaborado aí na codificação. A gente pode conferir, né, Julião? Está lá no capítulo 11 do Evangelho do Espiritismo, o seu item 11, uma mensagem que Emmanuel, assina como Emmanuel realmente, é intitulada O Egoísmo. E vê, Emmanuel teve aquele encontro com Jesus, né, quando ele, na personalidade de Públio Lentulus, lá no livro A Dois Mil Anos, a gente pode conferir isso. E é tão interessante que já naquela época, ele poderia ter tido a oportunidade, né, de um avanço muito grande, mas ele não aproveitou bem. Depois teve uma série de encarnações, aquela mesma, como senador, ele já pôde refletir muito, né, Julião? Ganhou muita, digamos assim, muita maturidade e foi sendo auxiliado e com esforço, uma disciplina impressionante chegar assim. No meu entendimento, Emmanuel é um dos maiores explicadores, se não o maior explicador do Evangelho de todos os tempos. Perfeitamente. E é o grande exemplo que a espiritualidade maior, que o Espírito de verdade nos deu para a gente ter uma noção de uma caminhada, né? Porque Emmanuel teve várias reencarnações já em nosso planeta e que foram tornadas públicas até para que sirva de exemplo para a gente, que possamos observar uma trajetória de um Espírito, como você disse, lá quando ele era o senador Públius Lentulus, não estava preparado ainda para seguir o Cristo lado a lado. Mas ele já conquistou isso e faz muito tempo e nós sabemos através desse trabalho que é o caminho de todos, né, Geraldo? Julião, nós temos aqui o livro Pão Nosso, que é o terceiro livro, né, da coleção Fonte Viva. Segundo, não? Esse aqui é o... Ela é o segundo, exatamente. É o terceiro. É o segundo. É isso mesmo. É o Vinha de Luz. Vinha de Luz é o terceiro. É. E esse aqui é o segundo Pão Nosso. Ele tem um selo na capa, né, que a editora está colocando, que é referente à premiação em 2015. É uma premiação aqui do Illumination Book Awards. É interessante. Da tradução do livro do português para o inglês, né? E ele foi premiado, recebeu a medalha de bronze numa espécie de concurso, não é? Essa premiação, sem qualquer outra intenção, né? Foi uma coisa espontânea, natural, que o pessoal responsável por essa seleção fez, de uma obra cristã, de uma obra espírita, um reconhecimento natural ao trabalho de Emmanuel e de Francisco de Xavier. Isso, para nós, é uma coisa muito importante em termos de divulgação doutrinária, não é? É. E isso revela um aspecto grandioso, né, Geraldo? Que é a mensagem universalista que a doutrina espírita transmite, que está acima das próprias religiões. Porque se assim não fosse, seria muito difícil que uma obra considerada de natureza religiosa recebesse esse prêmio de uma instituição que não tem nada a ver com o espiritismo. Exato. Isso revela... E Emmanuel, numa das introduções desse livro, desta coleção, melhor dizendo, ele fala que a humanidade caminha para a religião universal do amor e da sabedoria. Olha que... É o nosso caminho de realmente... Porque a mensagem de Deus que veio a nós através do Cristo, ela não tem religião. Ela é a mensagem do amor, a mensagem da luz e da verdade, que está acima de todas as convenções de natureza humana. É a mensagem do Cristo, a mensagem do amor, independe da linguagem que a gente vai falar, mas se a gente se amar, nós vamos estar correspondendo a uma irmandade, a uma fraternidade, porque todos somos filhos. É o cumprimento, Geraldo, da grande lei universal nas palavras do Cristo. Ele diz que todas as leis e os profetas estão contidos nessa lei suprema que rege o universo inteiro. Julião, uma forma da gente ler esse livro, então, seria uma espécie de concentração que a gente faz e casualmente, entre aspas, a gente abre, pedindo aí, de acordo com a nossa necessidade, o nosso merecimento. aqui eu abri o segundo livro da coleção, então, Pão Nosso, caiu na lição 66, Boa vontade, vede prudentemente, comandais. Então, Emmanuel, citando aqui Paulo, na epístola aos Efésios, no seu capítulo 5, versículo 15, aí ele vai e comenta sobre boa vontade. Boa vontade descobre trabalho, trabalho opera renovação, renovação encontra o bem. e ele vai fazendo, parece até um jogo de palavras, mas é de uma profundidade tão grande, não é, Julião, para o nosso amadurecimento, não é? Perfeitamente, porque a boa vontade é, vamos dizer assim, a força que está dentro de nós, em forma latente, mas que vai se manifestando. Sem a boa vontade, nós não fazemos nada. E é essa força, vamos dizer assim, inicial que desencadeia em nós todo o nosso caminhar, como ele disse aí, o trabalho, não é? O sentimento do bem, a mão estendida, tudo depende da boa vontade, que é a força motriz da alma, né? É isso mesmo, como fala Leão Deni, lá no Progresso do Ser Destinador. Nós vamos para um breve intervalo, vai pensando aí, você tem boa vontade? se acha uma pessoa com boa vontade? Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Livros que Ilumina, aqui na FEB TV, nesse ambiente que é a Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília, conversando com o Julião Ribeiro acerca da coleção Fonte Viva. São aqueles livros de mensagens maravilhosas para a nossa leitura, a nossa reflexão. Julião, esses livros também, que são cinco, né? Um pentateuco, digamos, de emano dessas mensagens, coleção Fonte Viva, costumam também ser utilizados como uma espécie de preparação, uma abertura das palestras públicas, não é? Exatamente. Como nós já até mencionamos antes, é o aperitivo, né? Que a gente faz, porque essas mensagens, vamos dizer assim, elas harmonizam o ambiente é como se nós, a partir dessas mensagens, entrássemos em conexão com os planos maiores da vida, né? Nos prepara espiritualmente, vamos dizer assim, para a refeição espiritual mais profunda que vamos ter logo em seguida. Olha aqui, capítulo 133 do livro Vinha de Luz, nos falando a respeito da casa espiritual. Emmanuel comenta 1 Pedro 2, 5, né? Então, 1º Epístolo de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. Aí Emmanuel, na 1ª frase, diz assim, cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. É brincadeira, né? É. Coisa linda, Julio. De alguma forma, é aquele ensinamento do Cristo quando ele fala vigiai e orai. De modo que é a nossa casa, realmente, onde nós moramos enquanto estamos aqui na Terra e precisamos dispensar todos os cuidados possíveis. E, infelizmente, né, Geraldo, nós ainda, porque nos impressiona mais as coisas materiais, às vezes nos descuidamos da vigilância espiritual, que é até mais importante, porque é a partir dela que nós vamos conseguir a vigilância do nosso corpo, da nossa casa material, né? E a gente observa aqui que ele fala o cuidado que o morador tem que ter com essa casa, né? Exatamente. Porque o morador somos... É a nossa alma, né? O morador é a nossa alma. E somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos. Agir com a vontade, que a gente estava se referindo ao outro livro, né? Fazendo melhor ao nosso alcance, né, Juliano? Com certeza. O livro também, como esse que você tem em mão aí, é o Fonte Viva. É, esse aqui é o Fonte Viva, né? Que dá o nome à própria coleção, né? Os Quatro Primeiros se encerrou com o Fonte Viva em 1956, né? E só nos anos 70, lá em 78, veio a última edição Ceifa de Luz, né? Complementando esse Pentateu, como você disse aí, né? De Emmanuel, que é uma grande semelhança até, né? Com as obras de Kardec, que também é um Pentateu. Julião, esses livros também são utilizados assim como uma espécie de leitura preparatória nas nossas reuniões do Evangelho no Lar, né? Do Evangelho no Lar. É realmente uma obra indispensável, né, é como se ela fizesse mesmo a nossa ligação com o plano espiritual, como se tomássemos um banho espiritual para que pudéssemos, então, nos revestir daquela túnica nupcial e podemos compartilhar de forma mais segura e assim mais harmonizada com a ideia das reuniões, que toda reunião espiritual e aí Jesus, na sua sabedoria, ele diz, olha, todas as vezes que dois ou mais se reunir em meu nome, eu estarei presente. É como se, com a leitura desta obra, nós nos revestíssemos da túnica nupcial para receber o Cristo no nosso cadinho doméstico ou na casa espírita ou em outro lugar qualquer, porque o Evangelho tem espaço em todos os lugares do universo, né? Pois é. E no cotidiano das nossas vidas, né, Julião? Eu fico assim pensando como é que uma leitura dessa pode atuar no nosso dia a dia, no nosso comportamento, de repente na nossa melhoria, numa postura que seja mais digna, mais assertiva, porque a gente vai sendo tocado, não é? À medida que lê, parece que desperta e aquela lição vem em cima de uma necessidade, conforme você estava apontando, né? É, é isso mesmo. E a gente percebe, Geraldo, que isso aqui é como se eu, estando em determinada situação qualquer, e aí ele serve, como eu disse, como alimento, como remédio, como luz, como tônico, não é? Como bálsamo, como anestésico. Eu preciso conversar com alguém, receber de alguém uma palavra amiga, uma palavra elevada, uma palavra de fé. Eu abro, é como se Emmanuel, e na verdade é, a gente sabe que é assim. Conversássemos conosco, e aí entra aquela questão que você disse, não há no universo a figura do acaso, né? A questão 459 do Livro dos Espíritos nos deixa muito claro que a espiritualidade atua de forma permanentemente sobre a humanidade encarnada na Terra, nos orientando, né? Nos intuindo. Quando a gente lê a questão 459, às vezes ficamos atemorizados, porque diz que eles, de tal modo, interferem em nossos atos, em nossos pensamentos, que do ordinário são eles que nos dirigem, mas é preciso compreender que essa direção é positiva também. Nós temos o nosso Espírito protetor, o nosso anjo de guarda, que vai estar sempre ao nosso lado, nos guiando, nos intuindo. É por isso que a gente, quando abre, fala, abre essa lição para mim, né? E de fato é isso, né? É o socorro da espiritualidade que chega para nós através do livro, através da obra, da mensagem espiritual. Por isso que é importante a gente estar, assim, aberto, não é? Ao ensino, inclusive procurar ajuda. Todos nós somos necessitados, temos as nossas carências e a gente deve buscar o socorro através de uma prece, não é? De uma oração, de uma leitura, uma leitura que vai nos trazer um benefício enorme. Eu estava aqui me recordando, você falou da 459, né? De o livro dos Espíritos, se influem os seus Espíritos, né? Se eles influenciam em nossas vidas. A resposta é até, né? Influência digital, o ponto que até nos, de ordinário, nos dirige. Nos dirige. É aquilo que você estava destacando. Quer dizer, é claro que depende da nossa vontade, né? Do nosso interesse, da abertura que a gente concede, mas uma leitura segura dessa nos dá uma preparação muito boa para a gente se sentir mais seguro, mais sereno, mais tranquilo, até diante das provas, não, Julião? Sem dúvida alguma. Na verdade, né, Geraldo, essa obra, Fonte Viva, ela veio dizer para nós o que Kardec não pôde nos dizer quando elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como Cristo disse que ele não poderia dizer tudo porque não poderíamos compreender e teve que vir a terceira revelação para complementar o seu trabalho. De sorte que essa obra é isso mesmo. Nas horas das nossas aflições, das nossas angústias, não tenhamos dúvida que nós iremos receber o conselho, o alimento, a luz, o tônico que nós estejamos necessitando para aquele momento de angústia que estamos vivendo. Mas vamos saber que não é só nesse momento. Mesmo momentos de alegria para nos chamar à reflexão, para frear até as nossas atitudes, né? Aqueles ímpetos, né? Exatamente. Para que sejamos vigilantes, como diz o Cristo, né? Você disse uma palavra muito interessante que você disse estarmos abertos para receber isso, que é a boa vontade, né? Que Emmanuel traz aí. A boa vontade é a abertura que nós damos para que tudo mais chegue até nós e tenhamos bom êxito, né? Pois é. Uma coleção riquíssima, né, Julião? Para a nossa leitura, reflexão, inclusive para a gente colocar em prática esses ensinos, essas virtudes no dia a dia das nossas vidas. A finalidade da doutrina espírita é essa transformação moral. É a nossa reforma íntima. E essas leituras nos ajudam muito porque vão nos aproximando, não é? Do que a gente precisa. Exatamente. E essa obra, né? Você disse muito bem aí. Ela é... Na realidade, na realidade, isso aqui são sementes da verdade. não são meras obras, vamos dizer assim, de autoajuda. Não é. São sementes de verdades que, adentrando em nossa alma, ficam para sempre. Qual é a grande verdade que Emmanuel nos traz na coleção Fonte Viva? A grande verdade é Deus. Inclusive o Espírito de Verdade traz isso lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no Cristo Consolador. E tem cinco, quando ele fala a verdade é Deus. O Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus de sabedoria, o Deus que faz germinar as sementes, surgir as flores, os frutos. Esse é o Deus. A verdade universal é Deus. Qual é o sentido de Emmanuel, Julião? Da palavra Emmanuel? Emmanuel. Deus conosco. Deus conosco. Que maravilha. É. Olha, é uma coleção riquíssima. São livros extraordinários para a nossa leitura, reflexão, a gente ler, dar uma pausa, como se a gente parasse num oásis, não é isso? Exatamente. E nós só podemos avaliar, Geraldo, esta obra, quando nós realmente passamos a usá-la. Porque é exatamente o uso, e aí cada um vai ser a testemunha própria do valor desta obra. quando a gente passa a utilizá-la em nosso dia a dia, em nossa vida, nós iremos perceber por nós mesmos os resultados, os efeitos. Nos transformamos. Nos transformamos. Somente a prática, o uso real, é que nos leva a ter consciência do seu grande valor. Pois é, meus irmãos, nós estamos aqui conversando sobre a coleção Fonte Viva, uma obra de cinco livros ditadas pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, desde 1948. Aí tivemos a quinta obra da coleção já na década de 70, em 1978. 78. 78, surge um pouco depois, e aqui tem uma apresentação que, à época, o presidente Francisco Thyssen faz, apresentando algumas curiosidades para a nossa leitura. Vai ficar aí para você pesquisar e ler a curiosidade acerca desse livro que surgiu depois. Nós agradecemos a sua companhia, agradecemos, Juliano, a sua presença, os seus esclarecimentos aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. E estejam conosco aí na próxima edição, na sequência do Livros que Iluminam. Muito obrigado. 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 Obrigado.